E começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Tami. E eu sou o Ricardo, e hoje estamos no Peru, em Cusco, galera. E hoje eu vou mostrar como é que é o mercado aqui no Peru. Mostrar um pouco das variedades dos produtos, o que tem de parecido, o que tem de diferente. E depois também vamos pegar um Airbnb, vamos parar por três dias pra trabalhar um pouco, descansar. Temos bastante roupa pra lavar, temos bastante vídeo pra editar. E é isso aí. E aí eu vou mostrar um pouco do nosso dia hoje aqui, fazendo o mercado e depois também o Airbnb. E também, depois de sair daqui do mercado, vamos levar o nosso drone pra assistência, porque deu B.O., gente. Pra quem viu os últimos vídeos aí, viu que ele caiu, se espatifou todo. Então vamos ver se a gente acha uma assistência aqui em Cusco pra mandar arrumar ele. E começamos aqui no mercado, vamos pegar uma água. Ela tá 7,50 soles, que vai dar em torno de... vai dar 10 reais. Uma água de 7 litros. Qual, amor? Será que pegamos qual litro? Qual? Essas duas marcas a gente não pegou ainda, eu acho, né? Não, essa é São Luís, eu acho que sim, né? Não sei se essa foi a última que a gente pegou. Eu acho que sim, não era tão boa, né? É, acho que não, né? Não, pega essa outra pra experimentar. Parece que algumas águas, não sei se tem mais minerais, elas parecem um pouco mais salubrinhas, assim, um pouco mais salgadas, assim, não sei. A fruta e verdura, acho que vamos deixar pra depois, né? É, deixar pra depois, é. Vamos lá pro outro lado. E, pessoal, olha só, isso aqui é um mercado comum que a gente vê no Brasil, né? Mas a gente vê muito aqui nessa região mercados de rua, o que é muito comum, o que é que a galera faz compra, né? Então a gente pode estar mostrando pra vocês também se a gente passar por algum mercado de rua nos próximos vídeos. Que a gente quer contar um pouco da história aqui de Cusco também. Cusco que é a capital do Império Inca, né? Até os espanhóis chegarem aqui pra colonizar a região. E a... Os incas que dominavam. E a cidade... é... cidade capital da província de Cusco também, né? Tem 500 mil habitantes, é bem grande. Gente. E geralmente esses mercadão grande, assim, tem tudo. É como se fosse... Tipo, pro Brasil, uma Havan, como se uma Havan tivesse também um supermercado junto, né? É, exatamente. Tem um pouco de tudo. Tem todos os setores aqui. E esse, gente, aqui, ele é típico aqui da... do Peru, gente. Inca Cola. Inca Cola. É feito com umas flores, esse negócio é bem saboroso. Lembra aquele gasozão nosso do Brasil. É como se fosse um refrigerante de limão, assim, parecido, né? Isso. Parece muito doce. Ele é sem açúcar, mas é muito doce. A gente tá agora no setor aqui de eletrodomésticos, celulares, né? E eu nunca vi uma TV tão grande, gente. Ela tem 98 polegadas. Nossa, é quase 100 polegadas. Ela é de que LED? 120 Hz. Google TV. E ela tá 10 mil reais. Cara, mas é baita. 98 polegadas. Deve ser uma sala muito grande pra colocar uma TV mesmo. Tá louco, cara? É que nem pra nossa sala. Uma dessa aqui já daria, né? É menor, eu acho. Ah, não. Esse aqui é de 75. É até grande demais. É, acho que um pouco menos. Uma de 70, 60. Acho que tá bom. 55, eu acho. Dá boa. É que você não sabe, a gente tem uma casa, tá, gente? No Brasil. Ó, 55, ó. 55 até parece pequena agora, vendo assim, né? É, eu acho pequena. Eu acho que de 60. Olha, mas olha a imagem. Nossa, que imagem, gente. Olha só. Espetáculo. 4K. Ó. Colinos, ó. Colinos tinha no Brasil. Acho que não tem mais hoje em dia. Colgate normal, né? Colinos? Colinos. Acho que tinha antigamente, né? Não sei, não sou dessa época. Meu, chamou de velho na carota, gente. A gente chegou no setor aqui agora também de alguns produtos de camping. Churrasqueiras, ó. Feito com... Como é que é o nome disso aqui? Ferradura? Ferradura de cavalo, né? Que bonito, é? Tá bom, né? Essa era do Churrasqueiro. O que é que tá noventa e não? É tábua? Acho que é tábua. Acho que é tábua. Dá uns cento e trinta e cinco reais. É, o quarenta e seis é o... Os pegadores de facas. As facas, gente. Olha que bonita, cara. Trinta e dois soles. Vai dar uns quarenta e cinco, quarenta e três reais. Eu tô com o telefone aqui pra fazer as contas, gente. Mas é, o telefone da Tami fica desbloqueando. Fica coisando. Omo não tem, né? É só... Omo não tem, mas o A se tem. O Ace. O Ace e o Ariel também, que tem no Brasil. E... Esse Skip também, eu acho que tem. Skip também tem? Skip eu não lembro. Vamos ver aqui, de setecentos e cinquenta gramas. Treze, vai dar dezessete reais. Esse tá... Eu não sei. Pelo que tá vendo agora aqui, é um preço do Brasil um pouco mais caro, algumas coisas, né? É. A princípio, bem parecido, assim. Aham. Por enquanto, né? Sim. Vamos lá. Amaciante a gente precisa, né? É, mas aqui é só sabão. Ah, só sabão em pó mesmo. Até tem os líquidos, né? Tem a malciante, eu ia falar amaciante. O downy. Concentrado, né? Downy. Tá treze reais. Treze reais. Eu acho que tá bem parecido com o Brasil. É que a gente tá... Faz tempo, né? Tempo fora do Brasil, a gente não lembra agora, de cabeça, né? A gente até esteve no Brasil, só que fez pouca compra, porque a gente só comia nossos pais, comia na sogra, no sogro, na mãe, no pai. E... Ah, não. A roupa a gente tinha em casa, algumas coisas ainda. A gente ganhou nossos amigos da Stop Clean, de Indaiel. Gente, uma coisa que a gente não tá achando é papel higiênico com quatro rolos. É, é tudo big, né? Porque só tem grandes e pra nós não tem espaço pra guardar isso. Não, nem culpa tudo isso, né? Porque 40 rolos, gente, olha só. Tem 12, tem 40... Esse é de 12 rolos. Então pra nós é muito. A gente sempre pega o de 4, a gente já achou de 2 também. Mas como a gente não tá achando, a gente tá comprando mais lencinho umedecido mesmo. É, não. Meu, é uma delícia, gente. É sério, se você tiver o luxo... Porque, assim, a gente compra 100 folhas de lencinho umedecido por 13 reais. E, gente, é um luxo, né? É um luxo limpar a bundinha, né, cara? Com lencinho umedecido, gente. Não, não é zoeira. Façam o teste. Façam o teste. Né, amor? Ah, é melhor. É mais higiênico até, né? Nossa, fica uma delícia. Meu Deus do céu. Aquele geladinho, gente. Nossa. Vai. O que que é isso aqui? Lavanda? Olha o que que é esse. Ah, pô, cheirinho pro nosso banheiro. Quanto é que tá isso aí? 3,50 soles. E tu não fez a conta? Não. Tava com o céu na mão e não fez a conta? É, não. É que eu fiz errado. Dá 5 pila. E 4,70. 4,70. Gente, não precisa nem de conta. Aqui é tudo de cabeça. Ah, eu não sou boa de conta. O Ricardo é bom, eu não sou. É mais ou menos, hein? Vezo erro. Piso porcelanato, limpeza, tal. Esse aqui é pra gente estar levando pro nosso banheirinho, né? Ah, sim. Aham. Nós temos um banheirinho químico, gente. É um galão de 5 litros. A gente coloca o cheirinho daí, não fica tão forte o cheiro. É, não. É verdade. O que é isso aqui? Ah, toalhas antibacterianas. Ah, isso aqui tem. Parece tipo um lenço umedecido, mas... É, um lenço umedecido antibacteriano. A parte do restaurante tá fechada ainda. Tem que abrir mais tarde ou mais grande. Grande, né? E aqui é o quê? Também limpeza? Limpeza, né? Tem gente que a gente tem ainda, né? Tem. A gente tá usando esse biodegradável que é muito bom e ele rende muito, gente. Bota um pouquinho de esponja. E na Argentina era muito barato, né? Ó, aqui tá dando 13 pila esse aqui de 750. Aqui tá barato também. Acho que no Brasil deve tá mais caro. E esse de 8,99 vai dar o quê? Uns 12 pila também, mais ou menos. 11, 12 pila. Na Argentina a gente pagava bem baratinho. Acho que era 4 reais, 3. Sim, cara. A gente comprou. Ainda assim... Agora aumentou um pouco o preço, né? É, ainda temos ido lá. Mudaram um pouco a política de preço lá. Mas ainda tá barato, né? Quem tá viajando por lá tá no céu ainda. E... Sério, a gente... A gente, claro, a gente acompanha alguns canais de YouTube. A gente vê vídeos, né? Então a gente sabe como é que funciona mais ou menos as coisas. Como é que é os mercados, né? Mas a gente fica de cara, assim, cara. A gente tem, querendo ou não, um preconceito. Antes de conhecer os países, né? A gente não sabe como é que é. A gente acha que é uma coisa e é outra. E, na verdade, cara, os mercados aqui são completíssimos, né? Na Bolívia a gente teve dificuldade um pouco de achar mercado grande. É, a gente achou um mercado grande. É. Porque a gente gravou o vídeo pra vocês, né? Isso, mas de resto... O resto era tudo mercado de rua. Não quer dizer que você não encontre tudo que você precisa, né? Mas aí você tem que ir, às vezes, tipo, ah, num setor, né? Tipo, algumas ruas é só coisa de higiene, outras ruas é só fruta. A gente já prefere... Tá vendo aí o pacote de lixo. É, a gente já prefere vir no mercadão assim, aqui tem tudo pra não ficar correndo atrás de coisas separadas. É, não é que a gente vai ir no Airbnb, então aqui já vai ter carne, vai ter isso, vai ter tudo, né? Então, até a gente vai mostrar pra vocês hoje ainda à noite a nossa janta. Fazer uma jantinha. Ó, o bife eu acho que já tô servindo, amor. Acho que era... Tá gelado já. Os gelados já tão tudo... Legal. Vamos batendo perna aqui. Por enquanto tá tudo meio que parecido com o Brasil, né? E a gente usa esse desodorante aqui, ó. A gente acha mais prático, né? A gente gosta muito desse. Ele tá 15 solis e 90. Ele tá dando 21 reais e 50 centavos. Ainda bem que a gente comprou um estoque na Argentina, né? A gente pagava 4 reais nele lá. 3,50, 4 reais. Daí a gente comprou um monte. Eu falei, vamos pegar. Não, mas já tem não. Vamos pegar. E como é coisa pequenininha, a gente guardou numa bolsa, então, né? Se for coisa maior, é ruim pra gente carregar no carro. Mas como coisa pequena, assim, dá certo. Sim, dá bem de boa. Ainda bem, né? Tá louco? Aqui coisa mais de cuidados femininos. E masculinos também, por que não, né? Depilar perninha, fazer sobrancelha. Esse aqui não, né? Gente, a Marisa tá me pedindo pra ir buscar absorvente pra ela, né? Eu vou contar a história, amor. Já falou isso, eu acho, no canal. Mas eu não nesse vídeo. Eu cumpri o noturno. Dá, vai pra embrulhar, parecia uma fralda, gente. Também pequenininha, parecia uma fralda. Gente, do céu, era muito grande. Isso foi no Brasil ainda. E uma coisa que vocês vão usar bastante vindo pra essas regiões mais altas aqui, ó. É protetor labial, gente. Protetor e hidratante labial, né? Hidratante labial. Porque a gente tá na altitude aqui de Cusco de 3.300. E a gente tá sempre na parte mais alta. E é um clima, não sei, seco. É, e meu Deus, acaba com... Por mais que a gente passe, é nosso. Agora o nosso hidratante labial acabou. Então por mais que a gente passe, sempre tá com a boca seca. É incrível. E esse aí tá dando 21 reais também. Agora vamos pegar o meu condicionador aqui. É o Vivian, não é o Selvian mesmo? É o Selvian, esse aqui é grandão, né? Da L'Oreal. 380, é muito grande esse. Ah, aqui tem 3,70. Ah, esse aqui. Esse aqui vai dar 27 reais. É. 27 reais? Tá quase, acho que o preço do Brasil. 3,70, é. Isso aí. 27, 20, quase 20 soles. Isso mesmo. 27 reais. Que a cotação na data desse vídeo aqui tá dando 1,35, tá? Cada real, 1,35 soles. Na verdade, 1,35 soles pra 1 real. É, o shampoo tá 25. A gente usa, né? A gente tem ainda, né? Aham. Mas tá 25. Pagamos uns 8. Ah, gente. Saudade do loirinho. Saudade do loirinho, gente. Meu Deus do céu. Saudade do quê? Do loirinho. Ah, do loirinho. A gente pegou um leite também. Tá dando 5,80 soles. Esse aqui é o integral, né? Ele tá dando 7 reais. 7,50. Tem várias... Mas tem várias... Gente, tem vários tipos de leite aqui também. O triplo zero. Light, normal, né? O triplo zero. Tem os packzinhos que vêm com promoção com 3. A gente vê bastante isso. Eles têm o costume de vender vários produtos em mais quantidade, né? Olha o tamanho do pão. Olha o tamanho do pão, gente. Não, é o tamanho do teu corpo. Bota aqui do lado da cabeça aqui, reto com a cabeça. Dois pão é o tamanho da Tami. Que grande, né? Mas ele parece ser bem macio. Ele tá custando 12,90. Dá 17 reais. Cara, é grande. É dois pão, na verdade, isso aqui. É verdade, é dois pão. O tamanho dele é dois pão. Acho que vamos levar, né? Quando vai ficar no Airbnb, a gente pega uns pão de... A validade, como é que é? Ah, deixa eu ver, verdade. Que é bom fazer na chapinha, né? É, isso que fica bom na chapa, né? Com umas torradinhas bem gostosas. Só não tô achando a validade aqui. Tem que dar uma olhadinha. É XL o tamanho dele, XL. Uma coisa aqui que eu acho que eu vou levar, amor, também, é o pão de burger, né? Se não a gente achar. Olha só, também bem maciozinho. Ah, pode ser. Fazer uns dois hambúrgueres cada um, talvez hoje de noite. Aqui. Meu Deus. A validade deixou? Sim, tá boa. Hã? Tá boa, hã? Tá boa, não. Ah, sim, tá boa. Tá boa, tá um mês pra frente. E o pão aqui tá dando também, ó. Ah, tem um com um negocinho branco aqui, ó. Ah, esse é bom, esse pão. Esse é melhor? Essa madeira é muito boa. Vai dar 14 reais. Vem quantos pães? Ah, vem mais? Nossa, um monte, olha só. Mas será que daí a gente leva aquele granado? É, não, leva o menor daí. Leva o menor, né? É, porque daí a gente não leva um granado aqui e lá, né? Não, porque aqui vai sobrar também, né? É, esse é por não sobra. Depois a gente pega um outro menor, ó. Tem os aqui, ó. Tem os menorzinhos ali, ó. Nossa, olha que maciozinho. A Tami vai pro macio, gente, do pão. Ah, claro que sim. Isso é integral. Quanto que tá esse? Tá 8,70, vai dar 10,50, 10,80 reais. Uhum. Tá. Acho que é o preço, né? O pão no Brasil hoje em dia é só os caseiros, né? Às vezes compra, depende de determinados padrinhos, vai pagar 6, 7 reais, né? É, mas geralmente esses pão é essa base de 10, 8, 12. Tem aqui, tem esse aqui que é um pouco mais caro, que tem grãos. Ah, isso é muito gostoso. Também é do 12 pila, 13 pila, na verdade. Ó, os pão aqui, sem a casca já. Aqui é pra quem não gosta de casca. Tem que fazer o sanduíche, né? Ó, aqui tem outro tamanho. Ah, a XL é o mesmo tamanho, né? É o mesmo daquilo, ó. Gigantão. Ele também é. Vital. Esse tá mais macio. Esse tá 10,90 esse? Acho que é. É, tá barato, né? Esse aqui, tipo, parece que é o que a gente pegou uma vez, que é o chapa, né? É, eu acho que é da mesma marca, só que é integral esse, né? Aham, pode ser. Olha só aqui, ó, nesse café, tradição, solúvel. Meu, esse vidrinho pequeno aqui de 50 gramas, ele tá dando 50 esse aqui? Esse que é o 50, eu acho que é, né? Caraca, tá dando 14 reais quase. Vidrinho pequeno. Esse aqui, ó, de 100 gramas, tá dando 27 reais. É, o café aqui é mais caro, né? O café é nas regiões aqui, gente. E a gente comprou um café... Esse aqui a gente comprou, ó. Ah, esse aqui até que é bom. Dando 20 pila esse aqui, né? Esse que a gente pegou, né? É, a gente pegou esse aqui. E, gente, eu boto sempre a mesma quantidade que a gente botava. Ele é muito forte. Ele é muito forte, muito preto, muito negro, assim. Dei até olhar se tinha alguma outra coisa, mas fala que é só café tostado e moído, né? É. Mas ele é muito negro, muito forte mesmo. Pra ter uma noção, esse aqui dá 20 reais. Esse aqui que é um pouco mais gourmet, um Harley. Isso é uma marca mais famosa aqui da Avés. De onde que é? Ele é arábica também. Cara, vai dar... Esse da Colômbia, eu acho. Isso aqui vai dar 60 reais. 60 reais. Caraca. Acho que é 60, né? Fazer 45 vezes 1.35. 65 vezes 1.35. 60 reais. 60 reais. Bicho, é bom de conta, né? Cara, é grana. Eu acho que é da Colômbia pela banca. Mas aí a gente compra uma daí, né? É, falam que o café da Colômbia é um dos melhores, né? E uma pausa breve no vídeo do mercado pra falar pra vocês sobre um assunto muito importante nos dias de hoje. Pra quem acompanha a gente, sabe que a gente tá viajando há mais de dois anos já, viajando através de vários países aqui da América do Sul. Peru é o nosso sexto país e o pessoal pergunta, Ricardo, quando vocês entram num país, como é que vocês fazem pela questão da internet? Cada vez que vocês entram num país, vocês têm que comprar um chip novo? Galera, no começo sim, mas era uma burocracia e dava um trabalho enorme, porque a gente não sabia qual que era a operadora que pegava bem, comprava um chip e não funcionava, os créditos iam muito rápido. Então a gente descobriu o plano ESIM da Olafly, que é um chip virtual que você faz a compra ou pelo site deles, ou pelo aplicativo, que é muito prático, você escolhe o destino que você vai viajar, faz a instalação no celular e depois faz a ativação quando chegar no destino. No nosso caso, a gente tem o plano América Latina, que são mais de 14 países, né? Que o chip do nosso plano funciona, então a partir do momento que a gente sai da Bolívia pro Peru, o chip já está funcionando. Vamos sair do Peru pra ir pro Equador, já vai estar funcionando. Então é super prático, gente, eu acho que a maneira mais fácil de viajar hoje com internet é o chip da Olafly. E lembrando que ele é um chip ilimitado e também tem planos em mais de 170 países pra você que vai viajar pra qualquer canto do mundo. Lembrando também que temos 5% de desconto, cupom NOSSASHISTÓRIAS. Então é isso aí, galera. Lembrando, vai viajar, não se esqueça, Olafly. E já está aproveitando pra ver algumas barras de cereais que a gente quer fazer as trilhas Alcantai, que dá 75 quilômetros. Só vai depender do tempo. Se o tempo estiver razoavelmente bonito, a gente vai fazer. Então a gente já quer pegar umas barras de cereais, acho que vai dar em torno de 10 reais. Vem quantas? 6, né? Vem 6 aqui, né? É, não está fora, né? Aí tem umas caixinhas aqui também que vai dar quase o mesmo valor. 13, 14 reais. É, tem umas mais caras aqui. Essa aí vai dar 30 e poucos reais. É, ela só vem 5, mas ela só. Parece bem bonita. Bem bonita, né? Fez uns grãos mais selecionados. Olha que legal aqui, ó. Barra de cereais, ó. Ah, com o Serro de Sete Coló... O Serro Rainbow Mountain. Tem gente visitando no último beach. Não estava assim, coloridão, né? Mas estava bonito aí. Vários sucrilhos, arrocito com extrato de mel. Aqui eles têm a granola de trigo deles, né? Que é diferente. Tipo uma pipoca. E olha só a quantidade de cereais. É, tem bastante nos mercados. A gente não é muito fã, mas tem bastante. Acho que no Brasil não tem tanta cultura do cereal, né? No café da manhã. Mas cara, olha só. Gente, olha só. É dali. Tudo isso aqui. Tudo marcas diferentes. Caraca. Quantos? Aqui já tem algo mais fitness. Cadê? Que eu vi aqui. O que é isso? É tipo grãos, né? Aveia. Aveia, né? Aveia. Ó, mix de aveia, frutas. Vinte e sete reais. Quantos gramas? Isso aqui, quatrocentos gramas. Ó o potão. Meu Deus. Não tem nem espaço pra guardar isso aí. Hã? Não tem nem espaço no carro pra guardar isso aí. Não, tá louco? Hum. Olha só como a gente falou aqui. É bem tradicional aqui o... O Inca-Cola. O Inca-Cola. Olha, eu acho que a gente vê mais Inca-Cola do que Coca-Cola. É, eu acho que sim. Ó, um pack é o Inca-Cola com uma Coca-Cola. E quanto é que tá saindo esse aqui? E o pack com dois... Eu gostei, eu achei bem gostosinho. O pack, que caro. Vai dar vinte e sete reais, dois. Mas ele é três litros, eu acho. Ah, tá. Mas quase quinze reais cada um. É grana. É. Tá bem valorizado o Inca-Cola. Sim. Mel, caramelo. E a gente tem moranguinho no carro, né, mãe? Tem. Acho que a gente leva um leite com a mensagem, então. Fazer um morango com leite com a mensagem. Sobremesa hoje, né? Leva, leva. Ai, gente. Tá dando cinco e noventa. Vai dar sete reais também, né? Sete e cinquenta. Depende da marca, hein? Vamos ver esse aqui. Dá glória. Então esse aqui seria bom, né, amor? Porque ele já vem pra... Mas ele vem por pouquinho... Ah, esse tem maior aqui, ó. É, porque ele já vem com a tampinha. Ah, tá mais ouído. Vamos ver. É porque ele já vem com a tampinha, né? Porque aqui depois que abriu, né, fica meio ruim pra guardar. Ah, pra nós é legal isso aqui. É tipo maionese, a gente pode colocar no pão, né? Com queijo. E uma coisa que a gente já tinha reparado num outro mercado que a gente foi, o creme de leite é muito caro, gente. Quase quinze reais essa latinha aqui de trezentas gramas. Quinze reais. Não vou levar. O leite condensado tá mais ou menos parecido com o valor do Brasil, né? Que já era mais carinho assim, né? Aham. Mas esse aqui tá muito caro. E olha só, aqui ó, outra coisa. Nutella de seiscentos e cinquenta gramas, sessenta e oito soles, vai dar noventa reais. E esse aqui de trezentos e cinquenta vai dar cinquenta e um reais. E a gente comprou isso aqui, ó. Aqui deu uns quinze pila também, um potão. Também é creme de avelã, só que branco e negro, né? Ele, cara, é muito doce. Eu acho que vai ficar um bom tempo lá num carro. E outra coisa aqui... A gente até come, mas ele, né, é muito doce. Ele é meio injetivo, né? Vamos doar pra alguém. Não, doar não, dá pra comer. Mas vai demorar um pouco mais, né? E uma coisa que se vê muito aqui no mercado do Peru, quanto da Bolívia, é frutas em caldas, né? Sim, tem bastante. Pêssego, abacaxi, tem... Cara, tem muita coisa. Em troços, ó, abacaxi, pedaço. Ali tem até pêssego também. Pêssego daqui também, né? Tudo pêssego aqui. É, tudo pêssego. Pêssego, pêssego, aham. É, na Bolívia a gente achava, às vezes, umas frutas um pouco mais diferentes em caldas, né? Ah, manga, tipo manga. Manga é uma coisa, não sei se tem no Brasil, se tiver, comenta aqui embaixo. Mas não sei se tem. E ó, tá dando R$16, R$17. Aqui é o fruto de lixia? Lixia, olha só. Isso lixia tem no Brasil? Tem, tem. Tem o teu pai pega de vez em quando, né? Aham. Fruto de lixia. Olha só, lixia, gente, lixia. É porque, assim, é que às vezes não tem aqui no país e vende fora, é mais fácil vir elatado, né? É. Dizem que nos Estados Unidos tem muito produto elatado, né? Ah, sim. Tu compra quase tudo elatado. Eles importam muita coisa, né? Açúcar faz tempo que a gente não compra, porque a gente não usa mais, né? Não, é. A gente não toma mais café com açúcar, então a gente nem compra mais, mas um pacotinho de açúcar mascavo que tá em torno de R$5,39, o que dá em torno de R$7. 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 Barato, tá? É. E parece ser, tipo, até alguma coisa mais, não sei, parecia ser mais fitness, né? Aqui fala açúcar rúbia, mas eu acho que é um mascavo nosso. Aham, deve ser isso, mascavinho. Olha as geleias também. Mermelhada de morango, ó. E é bom que cheguei no copo, né? Tipo que nem comprava antigamente o estar tomate. É verdade. Não tinha coleção de copo, né, mãe? Copo, xícaras, às vezes, da... É, nesse café. Nesse café vinha xícara. Ô, amor, quem tu lembra quando tu vê um pirulito desse tamanho? Eu lembro do Chaves, do Kiko. Tu lembra do Kiko? Não, o que que é pra lembrar? Eu lembro do Bruno. Ah, o Bruno da... O meu cunhado. Cunhado da Tami. Ele adora o pirulito. Ele adora dar uma chupadinha no pirulito grande, assim, gente. Vamos lá, então. Vamos ver aqui as bolachinhas também. Muitas coisas interessantes. O que que tá ali, teu cunhado? A gente tá morando lá em casa. A Nina e o Bruno. É. A Bruno e o Nino. É, a Bruno e o Nino. Ai, gente, a gente tá lá em casa. Agora voltaram, eles estavam morando no Rio Grande do Sul. Agora estão morando lá no Novo... Alugamos a nossa casa pra eles, viu, gente? É isso aí. Começando a desapegar um pouco. É. E a variedade de doces... Tipo assim, ó. A Tami até olhou os pães aqui agora da padaria deles aqui, ó. Ela falou, vamos devolver os pães lá. Porque realmente, gente, olha a quantidade. A gente já vai ali mostrar pra vocês um pouco, tá? Mas outra coisa aqui de doces, ó. Essas bolachas aqui, ó. Cara, é tudo muito bom, velho. É muito gostoso. Tem muita variedade de bolachinha. Diferente do que a gente tinha no Brasil. E aqui é engraçado porque eles vendem... Tipo, o pacote dessa bolacha aqui vem em seis unidades. Tipo, vem em porçõezinhas divididas diferentes, né? A gente pode... Vou levar pra cimentar. A gente pode comprar e mostrar no café da manhã de manhã. Daí a gente encerra o vídeo pra mostrar janta hoje à noite. E o café da manhã de a gente compra umas coisinhas pra mostrar no café da manhã. O almoço hoje, né? Ah, tem almoço também. É, porque a gente não tomou café hoje. Não. E olha só, aqui tem umas bolachas, ó. A bolacha, desculpa. Chocolates. Da Hershers. Tá dando dez, vai dar treze pila. Uma barra. Tem umas mais caras aqui também. Mas a gente vê que no Peru eles importam muito o produto. A gente vê muita coisa da Suíça. Ó a Mont Blanc. Isso aqui deve ser da Suíça. Mont Blanc? Será que é a Suíça? Será que não é a Suíça? Vamos ver aqui. Cacau. Ah, peruano. Origem peruana. Só o nome mesmo, Mont Blanc. Que chique, gente. O que que tá desolindo o chocolate aí? Kit Katia. Essa caixinha com seis unidades de Kit Katia tá vinte e cinco reais. Acho que é caro, né? Eu não sei como é que tá. É. É que a gente tem que descobrir também quanto é que tá o salário mínimo aqui do Peru, né? Eu vou tentar descobrir e vou colocar aqui na tela. Ah, pra ver. Aí a gente consegue ter uma noção se é caro ou não. Pra nós, se a gente ganha em real, né? O YouTube paga em dólar, só que converte já pra real quando vem pro Brasil o dinheiro, né? Mas é... Aí tem que saber quanto é que é o salário mínimo aqui do Peru. Essa bolachinha aqui a gente já pegou, né? É gostosa. Boazinha, boazinha. E a também tá de olho nos feijão aqui, ó. Mas eu falei se ela queria que fizesse feijão ou uma carne em panela. Ela falou que preferia carne em panela ainda. Ela não doido, Pila, né? É, oito e noventa, quinhentas gramas do vermelho e a mesma coisa do preto. E descobrimos quanto é que tá o salário mínimo aqui no Peru. Ele tava a novecentos e pouco e ele aumenta agora pra mil e vinte e cinco soles no mês. E o que vai dar em torno de mil e quatrocentos reais, mais ou menos. Quase que fica no valor do Brasil, né? Ó, tem umas conselhos. Se convertendo pra real, pra real, né? E os preços, eu não sei. Eu acho que fica um pouco... O poder de compra talvez aqui seja um pouco menor do que no Brasil. Ainda pra nós seja um pouco melhor. Pra quem ganha um salário mínimo, né? Não sei como é que consegue sobreviver com o salário mínimo, né? Pois é, é pouco, né? Uma família com criança, às vezes pagando aluguel. É igual no Brasil, né? Ah, tá falando do Brasil. Ah, tá falando do Brasil. É loucura. Gente, aqui ó. Arroz superior, cinco quilos. Vinte e sete reais. Esse outro aqui, ó. Esse pacotinho. Esse pacotinho pequeno tem aí também. É, acho que não é um quilo. É setecentos e cinquenta gramas. É, dá uns seis, sete reais. Ó, que cobalidade também de... Fugiu o nome agora. Salmão? Não é salmão? Como é que é? Atum. Atum? Atum, atum. Ó, esse aqui vem quantas? Não, mas parece um cremezinho, esse aqui. Dez e cinquenta. Esse aqui tá barato, né? Patê. Ó, o paczinho que a gente fala, ó. Vários pacs, tem um descontinho. Esse aqui tá quatro e vinte, vai dar uns cinco, cinquenta, seis reais. Tá caro, acho que tá o preço, né? Ah, que a gente não vê sardinha, né? Só atum, né? Só atum, só atum. Sardinha não tem. Nessa parte aqui dos temperos, a gente vê que tem bastante coisa aqui. É igual o Brasil, né? Talvez algumas coisas mudem um pouco o nome, mas falta bastante coisa, né? O que você tá procurando mesmo? Cebolinha, né? A cebolinha desidratada. É, não achei. Porque às vezes a gente não tem como comprar, não tem às vezes no carro, né? A folha mesmo. Daí, ó, a cebolinha desidratada no pacotinho já ajudaria um pouco, né? Mas eu não achei. Ah, meu Deus do céu. Ah, não, esse aqui é um porquinho, esse aqui é um porquinho. É um porquinho. Você quer o cuí. Meu Deus, até a embalagem já vem com o cuí. E a gente vê muita, como é que é cuíqueria, não? Cuieria, né? Cuieria. Cuieria, que é restaurantes especializados em cuí, gente. A gente viu muita na estrada. Cuí que é o... Porquinho da Índia. Porquinho da Índia, tipo, né? E a gente passou pela capital, falava que era a capital mundial do cuí, né? Exatamente. O cuí é o forno. Tem até uma placa na entrada da cidade. No vídeo de ontem, não, quando a gente veio pra cá ontem. É. E olha só que interessante. Aqui perto de Cusco tem as salinas de maras. E aqui tá o sal de maras, ó. Interessante, né? Vai dar em torno de R$26,00. É, ó. Maras com alho, acho, né? Aham. Essa é um pouco mais barata, vai dar uns R$11,00, R$12,00. E sal rosa. Sal rosa também. E essa salina a gente vai visitar, né? É bem interessante, né? Eles fazem o... Eles fazem o... Extraem o sal da forma do passado, né? Dos incas, né? Dos incas, né? Desde a época, né? Então é bem legal, bem interessante. É que eu acho que o processo de extração de sal não mudou muito ao longo dos anos, né? É. Achamos, né? Mas lá a gente vai aprender mais e a gente vai falar melhor pra vocês também. Chegamos aqui nos azeites, ó. Azeite vegetal até falou meio que clarinho, né? Diferente. É... Tá dando torno de R$13,00, R$14,00. Carinha boa. Carinha boa. Olha uns cremes aqui, ó. Nossa, mãe. Se eu tivesse condições de espaço no carro, eu compraria muitos cremes. Só pra ir provando. Depois só vai comprando os que são bons. Ricardo adora comprar esses molhinhos. Diferente. Vê quando eu pego um diferente. Barbecue aqui. Barbecue. A gente não acha, né? É. Só que é complicado porque a gente vai deixar a geladeira o carro desligado cinco dias, né? Então pra geladeira a coisa que vai durar mais tempo não adianta pegar. Não. Até hoje o mercado a gente vai pegar aqui coisa aqui pra, sei lá, cinco dias, sete dias. É. Até a maionese acabou nossa também, né? Vê se tem aqui. A maionese tem aqui. A maionese não tem relmas, que é geralmente a que a gente compra. E é bem carinha a maionese aqui. Ah, tem lá o relmas, ó. Nossa, é o que eu falei. Hoje achamos, ó. Olha, tem. Achamos. Olha esse tamanho. Ó o potão. Meu Deus, que caro. É esse aqui, gente. Olha só. Esse aqui vai dar 60 reais. Esse pote aqui de quanto? Um quilo? 887 ml. Não, mas esse aqui tá de 300, esse aqui. Real, maionese, real, 300. Ah, deve ser alguma coisa mais chique, sei lá. Mais gourmet, não? Pois é, mas não tá aqui, né? Porque esse aqui é realmente... Unidade. Mais estranho. Tem outros tipos aqui em cima. É, esse aqui tá... 20 pila. 14, 90, 20 pila. Meu Deus, uns 20 reais. É, 500 gramas. Acho que na promo no Brasil pega, por quê? 10, 12 pila, né? É, eu acho que sim. Esse pacote aqui, né? Geralmente tá 14. É. Normal. Ela vai até me devolver os pães, ó. Porque agora não tem nem. A gente vai pegar os pães mais caseiros, que dá pra ir mesmo do mercado. E isso daqui é muito bom, gente. Tá dando 13 reais. É gostosinho, né? É com um açucarzinho, meu Deus. Nós vamos pegar uma coisa diferente hoje. Aquelas palmeirinhas, né? É, tipo palmeirinha. Tem uns... Como é que é? O brownie. Browniezinho. Parece o bolo de roux lá do Nordeste, né? Ah, é verdade. Mas que torta de manzana. Manzana. Uma cara boa, gente. E a gente devolveu os pães, porque... Aqui tem mais opção, mais fresquinho, talvez, né? E mais caseirinho também, né? É, geralmente vai vencer antes daí, né? Quando é assim, né? É. Ó, esse tá 5,50. Tá barato, vai dar 7 pila. Deixa eu ver a validade como é que tá aqui. É, boninho. Ó, maciozinha. Ah, esse aqui então, ó. 8,50. Sério. Argentina, Chile, Peru, Bolívia, todos os pães é muito bom. São muito bons. Eu acho que o trigo deles aqui é muito bom. Eu não sei se é diferente, o que que é, né? E a gente vai pegar disso aqui, que a Tami já viu. Ele tem umas gotinhas de chocolate, parece. Deve ser meio agredoce, talvez. É, eu acho que é um pãozinho doce com umas gotinhas de chocolate. Tipo uma bolachinha, né? Aham. A gente já viu mais em alguns mercados. Vamos pegar pra experimentar, pelo menos uns 4, 6. 4, 6, 8. E eu peguei isso aqui, gente, ó. Parece que é com um cremezinho de goiaba, alguma coisa nesse sentido. Vai experimentar. Com cafezinho. Também pegou mais pão, gente, pão tem bastante, a gente sabe. Mas é que a gente vai ficar 3 dias só no Airbnb. É, esse pão aqui a gente leva pra comer na estrada, né? Tipo, e esse pão mais fresquinho que a gente leva pra comer no Airbnb? 3 tipos de pão, 4 tipos de pão. Aí ninguém segura essa menina. É 2 em 2 pra experimentar. E lá tem Coca-Cola, aqui tem Inca-Cola, tipo uns Sprite. Mas olha só a Fanta, que diferente é a cor dela, né? É, cola inglesa fala aqui. Olha só. Vamos levar uma pra experimentar? Vamos. Com hamburguerzinho de noite. Ó, Coca-Cola Inca-Cola, Coca-Cola Inca-Cola. Ai, ai, tem muita gente. É verdade, é forte aqui. Ó, a Schweppes também. Tem outros, ó, esse aqui também é diferente. Ever, Ever Vest. Essa batata é bem gostosa. Nossa, muito. Bem crocantezinho. Já comprou. Essa cerveja também é muito boa. Cusquinha. A negra mesmo. Ah, essa aqui a gente não pegou ainda. Dobro, mate, malte. Malta. Mas a gente acha geladinha já, né? E ela tá dando em torno de 6 reais a garrafinha, gente. É longue. É, não é muito barata não. Cerveja aqui nessa região. O álcool, na verdade, bem, tá bem carinho. Ó, a Red Bull também tá dando latão aqui vai dar em torno de 10 reais. Latão que eu digo de 355, né? Ó, tem geladinho também. Gatorade. Ó, tem uns Powerade gigantão. Olha, branco. Branco, de limão, será? Apple, apple, apple ice. É, maçã. Maçã. Estranho, diferente, né? Diferente, né? Nunca tinha visto branquinho assim. Também não. Ó, Del Valle, Del Valle. Cara, isso aqui é a primeira vez que a gente vê na vida, ó. A gente sabe dos benefícios da aloe vera, né? Pra várias coisas. A gente passa aquela babosa na cabeça pura, coisa, né? E essa aqui é tipo aloe vera com maçã, mançã, mançã, maçã, né? Tem uns pedacinhos dentro, né? Tem, ó. Aqui também, eu acho que é. Não sei nem se é pra beber, o que é pra isso aí, gente. Deve ser pra beber, né? O aloe vera, né? Na parte dos chás, aqui. Ó, de abacaxi. Que diferente, cara. Esse benefício parece que são muito bons, né? Pegar um pisco? Um pisco? A gente tomou um pisco esses dias aqui de garrafinha, né? É. Não sei se tem. Não tem, pelo menos. E uma coisa que só vai achar aqui nessa região também é o suco. Xicha morada. Chicha morada. Chicha morada. É um suco bem tradicional. Aqui tem até no mercado. Não sabia. Que a gente viu nos mercados públicos, né? Nas centrais, né? Que é feito com a... O milho, né? Com milho morada. Aham. Depois a gente mostra pra vocês. Ele tem aqui também pra comprar. Porque aqui no Peru são mais de 50 tipos de milho. Diversas cores, tamanhos. E mais de 3 mil tipos de batata também. Então também... Verdade. Tem muita variedade. Muitas coisas diferentes. E a gente pegou uma coisa que é difícil achar por aqui, ó. É um pão de alho, ó. É bem... Tem bem poucas unidades. É 10 reais. Mas a gente vai pegar pra experimentar. Parece ser bem caseiro também, né? Bem caseiro, é. E aqui tem algumas pizzas também. E uma coisa que é muito comum aqui que a gente tá vendo é isso aqui, ó. Tipo umas marmitas, ó. Algumas já vêm com arroz com carne. Outra ali é só arroz. Outra é só batata. Outra é só arroz. Tipo, parece uma polenta. Só carne. Olha só que legal. É diferente, né? Quer vir aqui, já compra e já sai. Já pode almoçar. Ó, tipo um risotão ali também. Tem bastante... E desculpa, só um pouquinho, amor. Sim. E o preço varia em torno de 10 a 15 reais, mais ou menos, essas marmitas aqui. Tem bastante tamales também, que é a nossa pamonha. Pamonha, né? Não. Pamonhezinha. Pamonha, pamonha. Olha só, a gente vai pegar um salgadinho aqui, gente. De batata doce com sal. Sal do mar, fala aqui. É, e como eu falei das batatas aqui, também tem bastante variedade de salgadinho com essas batatas. A gente já pegou esse aqui pra experimentar, que são papas nativas, diversas... Ele é... O pacote vem vários tipos de sortidas, né? Batatas sortidas. É muito gostoso, bem sequinha mesmo. Ó, aqui vem outros vegetais. Ó, que engraçado. Vem aipim, banana... Nossa, que diferente. E tá do 10 reais, mais ou menos. Diferente. Quer levar mais um pra experimentar? Pode ser. Tipos de vegetais? Esse aqui? Pode ser, aham. Acho interessante pra ver. Filmezinho, porque hoje eu só vou trabalhar depois. Só editar, e o bicho pega. Verdade. Mas depois a gente pode relaxar um pouco. Como é três dias, hoje, dessa vez vai dar pra descansar um pouco. Ó, as cervejas cusquinhas. Não vi a negra aqui ainda. Aqui é negra. A negra tá ali. Tá aqui, ó. Vamos levar umas unidades. Acho que tem gelada ali, amor. Na geladeira ali. Ah, tá. E tem várias cervejas aqui, dá vontade de experimentar, só que, meu gente, dá 13 reais em uma garrafa, 14 reais. Olha isso aqui. Vai dar 40 reais, praticamente, uma garrafa dessa daí. Então não dá pra, né, infelizmente não dá pra experimentar sempre. Geralmente a gente tá tomando o quê? A cerveja local, né? A cerveja aqui de Cusco, a cerveja lá de Arequipa, a cerveja lá de Salta, né? É. Aí, ó. Vamos pegar uma double mate também, e vamos pegar uma negra. E a negra eu acho que só via de latinha, não via de garrafinha. A gente pega ela, né? A gente bota... Ah, não, ela é double mate também. Também é. A gente bota pra gelada aí. E aqui na parte do frigorífico, gente, a gente vê que tem bastante peixe bem fresquinho, e até polvo, né? Olha só. Grandão. Esse peixe aqui eu não sei que peixe que é. Isso aqui é truta. Truta pequenininha, menor, pra ter peixe aqui, truta seria só maior. Ó, filé também, bonito. Ele tem as carnes também, vamos pegar umas carnezinhas de aproveitar. E olha só, tem as carnes moídas aqui, ó, que dá... Vai dar aqui 600 gramas, 20 reais. Mas ela parece ser de segunda, na verdade, né? Não marca, eu acho. Mas, enfim, vamos levar, né? Pra fazer o hambúrguer, eu acho, né? Ainda sobra um pouquinho, né? Tem umas carnes que não parecem estar tão fresquinhas, pelo menos está mais esbranquiçada já. A gente tem que ver uma carne aqui pra panela também, né? Olha o que tem aqui. Carne de porquicho. Olha que legal, que marca até na embalagem qual que é a parte do bichinho. Ah, entendi. Isso porque é tiras. Tiras. É carne do panela aí, tá difícil. Algum coisinho, né? Que tem bastante coisa aqui que esse assado tira. O que é pra fazer assado, né? Bife angosto, ó, do Brasil. É do Brasil, gente, ó. 60 reais a peça aqui, ó. É 1,150 kg. Vamos ver aqui o que é esse aqui. Corita de quadril. Também vai dar uns 70 reais. As peças, as carnes aqui estão um precinho bom. Meio difícil pra achar uns pedaços de carne aqui pra dar pra carne panela, mas a gente achou esse aqui, ó. Bisteca. Não tem osso, gente. Vamos ver. 600 gramas. Acho que vai dar boa na carne panela. Acho que vai dar boa. Acho que vai dar boa? Sim. E o frango aqui, a gente já viu que é muito barato, tá? Até os frangos assados saem por torno de 25 reais. Até tem aqui no mercado também. E o que a gente achou aqui agora vai dar 10 reais. Coraçãozinho, gente. Coraçãozinho. Olha só, dá quantos quilos? Ah, 600 gramas, né? 600 gramas. Vamos pegar fazendo frigideirinha, né? Com um alho, uma cebola. De petisco. Com aquele pão de alho. Nossa, tamanho do céu. Vamos só comer nesse Airbnb, né? Só. Trabalhar e comer, né? Trabalhar e comer. Ô, amor, que top essa tábua, hein? Ahn? Eu mereço quando a gente voltar pra casa, né? Quando a gente voltar pra casa, te compro uma. Olha só, gente. Tem que usar a churrasqueira daí. É, eu vou usar mais agora. Eu tô mais preparado agora. Aí, os homens que estão aí no sofazinho querem saber da cachaça, né? Da pinga, da marvada, né? Agora só tem vários aqui, ó. Vodka Absolute, Skye, Smirnoff. Aqui tem whisky, ó. Johnny Walker, Black Label. Tá quanto? Cento e... Cento e correnta pila. Doze anos. O Ballantime, doze anos também, vai dar em torno de... Deixa eu ver se esses dois são iguais. 700 ml, Finis Whisky. Não sei qual a gente coloca aqui de frente agora, gente. Maior ou menor, será? Não sei. 700, ah, um estranho. Mas, enfim, tem um por 94 que vai dar 135. Esse que vai dar um 200, então. Não sei se tem... Devia ter outro aqui e acabou, talvez. E aqui tem mais whisky, ó. Chivas. Tem alguns diferentes que eu nunca vi falar na vida, gente. Olha, 529 isso aqui. 18 anos. Vai dar 700, quanto quase. Uma Chivas. Chivas mais Ballantime. Red Label, Black Label. Johnny Walker, 18 anos. Parece uma garrafa maior. Também vai dar uns 650 reais. Que louco. Sente variedades. Drinks. Parece gi, né? Champanhezinha também da Itália. E agora aqui no setor de frutas e verduras. Olha a quantidade de batata que a gente falou, né? Tem muita variedade. A Tami já pegou aqui uma melancia. Ela pegou ovos também, que eu não tinha visto. Eu fui lá no carro, porque o rapaz já puliu nosso farol lá por 10 solis, né? Ah, sim. Depois a gente mostra como é que ficou lá. Deixa eu ver aqui quanto é que deu o ovo aqui pra vocês. Deu 12 reais o ovo. Só que tem 15 unidades. 15 unidades. O que que é isso aqui? Parece um maracujá, um... Granadilha. Será que é o... Quem experimentou a granada lá, que era o romano, o Brasil, né? É. Mas é diferente, né? Diferente, é. Vou levar algum pra experimentar. 109 centavos a unidade, vamos levar. Centavos de solis, vai dar um real. Menos de um real. Levar umas duas, né? Um bocadinho. Esse aqui que é feito o suco lá, o títio amorado, ó. Esse milho aqui, ó. Olhando assim, ele parece até pra ser preto, mas eu acho que ele é roxo, gente. Muito louco, né? Diferente. Peguei também já uma cebola roxa pra fazer no hambúrguer, né? Eu acho que é isso, né? De compra, né? Ah, ali vou pegar um tomate também? Tomate é bom, né? Tomatinho, tomatinho é sempre bom. E hora de pagar. E quanto é que vocês acham que vai dar essa compra aqui, gente? Comentem aqui embaixo. A gente vai falar lá no Airbnb quanto é que deu essa compra. Porque quando a gente começar a guardar as coisas lá, a gente vai falar pra vocês. Mas já comenta aqui embaixo. O que vocês acham? Mais ou menos vocês viram que a gente pegou tudo, né? Umas besteirinhas, bastante fruta, verdura. Vamos ver, vamos ver. Bastante pão. Quanto é que você acha que vai dar? Eu acho que vai dar uns 300 reais. Eu acho que vai dar uns 380 reais. Vamos ver. E vamos usar o cartão da Nômade, gente. Sempre usando o cartão da Nômade. E aqui no Peru, graças a Deus, a gente não tá tendo problema com aproximação, né? É, porque a gente perdeu o nosso cartão físico, porque não sabe, a gente tá usando só pra aproximação no celular. E o cartão da Nômade você baixa gratuitamente. E na primeira recarga em até 15 dias, você pode ganhar até 20 dólares de cashback. É usando o nosso código, nossas histórias. É muito bom, realmente é o cartão que vale muito a pena pra fazer viagens internacionais. E já tá chegando dois novos pra nós aí. É, exatamente. Nossos cartões físicos estão chegando. Tamo aqui na espera pra pagar as coisas ali. Eu acho que tem algum problema na maquininha deles lá. E o que eu vi aqui, a gente já viu em outros lugares. Gente, ela tá estufada a barrinha. Como a cidade aqui fica a 3.300, 3.400 metros de altura, esses produtos devem ser feitos em baixas altitudes, né? Aí quando ganha altitudes, eles estufam, né? Estufam. A gente também, quando tem coisa no carro de pacote de bolachê, pacote de salgadinho, e sobe em alturas assim, ela expande, né? Até pra explodir, né? É, é verdade. E agora é 11h33, a gente vai primeiro para assar numa assistência aqui da DJI, pra tentar deixar o drone ali pra eles fazer um orçamento. E meio dia a gente já pode entrar no nosso Airbnb. Então vamos lá. Fica próximo aqui, né? É, tudo pertinho, né? Tudo perto, é. Até a Tami comentou de a gente sacar um dinheirinho aqui, né? Pra ter dinheiro em espécie, só que a gente pode voltar outro dia aqui também. Aqui é tipo um shopping, né? É um shopping, é. É isso, a gente mostra também pra galera. Tem várias lojas. Dá pra vir caminhando. Dá, dá pra vir. Acho que dá menos de dois quilômetros. E já deixamos o nosso drone aqui numa assistência de drones, consertos, né? E fala aí, pessoal. Então, vai sair cara a brincadeira. Eu acho que vai dar em torno de uns... De dois setecentos a três mil reais. Ele passou mais uns valores de cada peça que tava quebrada, né? Só que ele manda pra um parceiro deles que é o que vai fazer a assistência mesmo. Eles não fazem aqui nessa loja. Deixa eu abaixar. E daí... Ele passou, ah, trezentos soles isso, duzentos e cinquenta soles a mão de obra e tal. Mão de obra vai dar duzentos e cinquenta pra desmontar ele todo, fazer o diagnóstico, né? Duzentos e cinquenta soles, né? Soles. É que vai dar uns trezentos reais, né? É. E não achei tão caro a mão de obra. Porque é caro as peças, né? E ele falou que nem todas as peças que eles vão conseguir achar aqui em Cusco. Talvez vai ter peça que teria que pedir pela internet que vai demorar mais pra chegar. Só que daí nós não temos como esperar, né? Só que o principal é o gimbal que não tá funcionando. Eu falei pra ele, ó, o gimbal é o principal. Porque os trens de pouso ali... Seja, não precisa, não precisa. Se a gente decola na mão, te arruma mais pra frente. Isolar só pra não entrar água, né? Não, não, eu tô brincando, velho. Não, claro, a gente vai arrumar tudo, né? Porque se ele não tiver... O que ele não tiver de peça aqui, a gente pega pelo AliExpress, eu acho, manda pro Brasil. E tenta vir junto com o cartão nosso da Nômade, né? É. Aí a gente pega e leva uma assistência pra pessoa desmontar e montar de novo, né? Sim. Mas ele acha que é o cabo flat do gimbal que não tá passando a imagem. Ele vai abrir pra ver se ele se soltou ou se ele se rompeu. Ele acha que se rompeu. Ele falou que é difícil se soltar. Ele falou que se realmente se rompeu. Eu falei que ele bateu numa pedra e desceu rolando um barranco, né? Enfim, gente, tem que arrumar, né? É, ele vai passar o orçamento certinho, o valor hoje ou amanhã ainda, né? Daí a gente vê se a gente quer arrumar ali ou não, né? Aí, assim, ó. Aí tem drone aqui no Peru. O Mavic 3. O Mini 3, né? É Mavic 3, agora não é mais Mini, né? É Mavic 3, não o Combo, né? Que vem só com uma bateria e tal, por 3,5. A gente vai gastar 3 pra arrumar o nosso. Mas, cara, é que o nosso é muito bom ainda. É muito bom. Ele é o Air 2S, gente. É um drone muito bom. Ele tem uma polegada a câmera dele. É a qualidade muito boa. Ele é um drone forte, né? Forte, eu já tinha o Mini e eu não queria voltar pra essa... Se for pra ir, é pro Air 3, 3S ou pro Mavic 3 Pro. Mas, então, assim, como a gente não tem condições de dar esse pulo grande, eu prefiro arrumar, mesmo que seja o valor de um drone novo. Posso estar sendo burro por isso? Pode estar sendo, mas não... Mas o nosso drone, a gente gosta muito dele, né? E você sempre elogia as imagens dele ali também. Não tem, não tem. E ele é um drone muito forte, resiste a um vento, porque ele é um pouco mais pesado que o Mini, né? O Mini tem 249 gramas. Eu tinha, a gente, ele ia com o vento ir embora. Qualquer vento. Não sei os novos como é que estão. Dizem que eles estão mais firmes, né? No vento, né? Mas, mas, gente, enfim. Tomara que saia menos que isso, mas eu acho que menos de 2.700 reais não vai sair. Porque ele falou que cada bracinho é 300 soles, cada não sei o que... Meu Deus. É, então tá, gente. Agora a gente tá indo, então, para o Airbnb. A gente vai mostrar, chegando lá, a gente mostra para vocês o Airbnb e faz uma comidinha também. Fala dos valores. E fala dos valores. Das compras. Das compras, verdade. Mas, gente, é dente de percurso. Quem viu o vídeo que a gente bateu o drone, eu fiquei bem desanimado, a gente ficou. Mas é uma ferramenta de trabalho. Vamos arrumar e seguir o baile e ganhar dinheiro para recuperar esse valor que a gente gastou. Isso aí. E chegamos no nosso Airbnb, já estamos instalados. E que grande esse Airbnb. Daria para dividir mais com mais duas pessoas bem tranquilamente. Porque tem dois quartos, né? Bem grande. Aqui, ó. Aqui é um quarto, gente. Aqui, o apartamento, ele é o único que tá pronto no prédio. O resto do prédio tá tudo sem reboco, né? Reforma, né? Tá tudo em reforma. Reforma não, tá em obras ainda, né? Ó, limpa a cura aí também, cama, tá? Vamos ver a vista aqui, ó. Aqui nessas regiões, gente, as casas geralmente não tem reboco lá de fora, né? Casa, prédio. Aí o nosso Airbnb, o nosso prédio tá igual a isso ali, ó. Tá tudo em obras, né? Mas é bem grande, cara. Gostamos. Gostamos. Tá bem equipadinho. E o segundo andar, que ele mostrou pra nós antes, tem uma vista bem legal da cidade. E a gente consegue estender roupa lá, porque lá vai ficar coberto. Ele falou que o Cusco chove muito. E tem um varal com grampo lá, então vai ser muito bom. Então, a TVzona, modo do Wi-Fi. Geladeira, já coloquei as coisas dentro. Olha só como é que tá bonito, gente. Olha só, frutas, verduras. Tudo um pouquinho. Abastecida. Cervejinha. E esse vai ser o nosso almoço, vai ter coraçãozinho. É, o franguinho não é o coraçãozinho, né? Isso mesmo. Som, para a gente curtir um som. Eu ia terminar muito. Fazer uma balada depois. Só que não. Aqui temos o banheiro. Com chuveiro. Quentinho. Muito show, galera. Piazinha. Simplesinho, mas muito legal. Aqui também, ó. Cozinha aqui bem completinha. Completinha, na verdade, é assim. A gente vê um pouco de dificuldade no Airbnb de talheres. É. Tipo assim, o que tem de talheres seria só isso aqui, ó. Né? Então, se fosse pra dividir com quatro pessoas, já não teria. Já não... Acho que já não tem quatro garfos, né? Isso. Esco eu tô falando disso. Ah, não tem, eu tenho. Quatro garfos, quatro facas, é tudo muito legal. Ah, então tá bom. Então tá certo. É, mas esse aqui é bem completinho. Ele tem chaleira, tem micro-ondas, tem um forninho, tem torradeira. Tem tipo um grill ali. Aí aqui eu vi que tem as louças, ó. Prato, tem bastante prato. Porque o último Airbnb que a gente foi, eu acho que tinha dois pratos pra cada... Um, dois pratos. Sim. Máquina de lavar roupa. E tem um aspirador que eu pedi pra ele se eu poderia usar. Ele disse que pode usar. Deixa eu vou aspirar. Vamos aspirar o carro amanhã ou depois de amanhã. Tá. Ó, um tanque aqui também. Essa máquina é bem grande. É. Então vai dar boa. Essa aqui é o que a gente tem pra lá de roupa. Já botei saco de dormir e coberta dentro ali. Vou lavar primeiro, eu acho. Tem os nossos tênis também pra lavar. Primeira coisa é comida. Eu tô com fome. Eu não tomo café ainda hoje. Ah, não. Vamos fazer alguma coisa. Tá, mas eu já boto ali pra... Ah, tá. Olha, quando eu faço comida, né? Tá bom. Agilizar as coisas. É isso aí, galera. Vamos fazer então um coraçãozinho agora com um arrozinho, eu acho, né? Um arrozinho. É, alguma coisa assim. Uma coisa mais rápida. Uma rápida. À noite a gente faz um hambúrguer. Um hambúrguer. Vamos fazer um hambúrguer. Vai ter bacon, hambúrguer. Vai ter tudo. Vai ter carne peruana. Vai ter carne peru. Não. E o vídeo já é editado, estamos assistindo nós mesmos aqui na TV, porque a gente é muito lindinhos. E a Tami já deixou a comida pronta, já colocou coisa lá na máquina. Cara, e olha só isso aqui. Eu tava ali só sentindo o cheiro. Ah, eu fritei bem, porque eu gosto bem fritinho, né? Eu tava salivando. Botei bastante tempero, alho, cebola, cebolinha. Vai ser vindo aí pra nós, então. E agora fiz um arrozinho branco também. Coisa rápida, né, gente? Coisa rápida, porque a gente tem que trabalhar hoje. Uma coisa rápida, olha só que bifezão que saiu, gente. E, meu, deu uma vontade quando a gente viu aquele coraçãozinho no... Cara, tava seis soles a bandeja, que vai dar oito reais. Quase um quilo. Quilo não, seiscentos gramas, né? Seiscentos gramas, né? Eu falei, né? É, aham. E tem que provar a Fanta ali, pra ver se tá boa também. Ah, tem a Fanta também, diferente tona, né? Vamos ver se tá bom. Tá tudo já. Tá bom? Você que tá mais oiudinho. É muito. Ai, cadera dura. Você que tinha almofada? E vamos provar, né, gente? Vamos ver se tá bom isso aqui, hein? Se é gostoso essa Fanta... Cola inglesa. Dá o teu copo aí. Peraí. Vamos ver se tá bom o coraçãozinho também. É, adeus. Parece framboesa, né? Não tem ninguém embaixo, tá? Pra gente pra fazer barulho. É, lembra uma framboesa. Uhum. Bem doce também, né? Bem doce. Mas é gostosa. Isso aqui ficou dos deuses. Ficou bom. Nossa, mãe. Muito bom. Ficou bom. Parabéns. Obrigada. Acho que é a primeira vez que eu fiz coraçãozinho frito, assim. A gente vai fazer na churrasqueira, né? É, o Otaviano e o Valência fazem churronofa de cor sozinha. Isso fica bom. Hum. Não, deve ficar bom, né? Uhum. Não dá pra fazer esse churronofa aí, aqui. Creme de leite é muito caro, gente. 15 reais ela tinha. Não dá. Como é que eu tenho a compra ali pra... Hum, verdade. Vai comentar agora? Tá falando? A compra deu 376 reais. A gente achou que ia dar... Eu achei que ia dar menos. O Ricardo quase acertou, né? Ele falou 383. Eu tenho 383. E o miserável quase acertou. Carinho, porque a gente não comprou muita coisa, né? Comprou mais fruto e verdura, pão e mais cervejinhas. Fruto, verdura, pão e cervejinha. Tem mais um monte de coisa ali. Carne, pegamos três tipos de carne. Pegamos cor sozinha. Ah, verdade. Pegamos a carne moída. Pegamos mais uma outra carne. Não lembro qual que é ela. Galera, mas isso aí. Pra fazer carne de panela. Fica aí, porque no final do vídeo vai ter... Hamburguer. Hamburguer hoje de noite. Ah, uma hamburguesa. E eu já fiquei até meio tonto, gente. Tanto que eu editei já. Já foi editado... Editei cinco vídeos. E tô editando já o de hoje. Já tá quase pronto. São fotos steaks aqui. Também tá lá, também, trabalhando. Tamo vendo uns bonitões lá na TV. Olha lá. Um tal de nossa história oficial. E agora eu vou fazer o hamburguer. Vamos lá? Vocês vão fazer comigo o hamburguerzinho. Vamos prender com o pai aqui. Só não tem churrasqueira aqui. Senão eu ia fazer na churrasqueira. Ia ficar mais top. Vamos ver. Cozinha já mostramos, né? Mas sim, gente. Vamos fazer o hamburguer. E acompanha aí com a gente. E, meu povo, seguimos aqui. Eu tava colocando stories. O Ricardo tá renderizando o vídeo aqui. Tá assistindo. Estamos assistindo a gente mesmo, porque somos desse. E o Cardinho tava na cozinha prontando. Olha só. Agora ele me chamou pra jantar. E olha só. Hamburguinho, gente. Esse hamburguer. Não tá muito bonito? Tá até que tá muito bonito aqui, ó. Até que eu puxei mais, ó. Ele deu uma mordida, gente. Porque eu fui gravar e não tava gravando. Mas olha só. Tem cebola caramelizada, bacon, batata palha, salada, carne moída. Esse pãozinho também tá bem fresquinho, né? Tem duas cervejinhas ali. É cusqueinha. Cusqueinha. Ah, eu peguei uma duplo molte, Pinho. Esse aqui tu não vai gostar, acho. Saúde. Tchim, tchim. Hum, boa duplo molte. É, meu. Essa negra aqui é a favorita. Aí come um hamburguinho pra filmar pra galera, hein. Hamburguinho, hamburguinho. Esse hamburguinho quase não cabe na minha boca aqui. Tá difícil, olha só. O tamanho disso aí. Ficou bem rechadinho, gente. Me... Vou botar mais perto. E eu tô salivando que eu não mordi ainda. Não ficou crua a carne, não. Tá no ponto, né? Ficou bom? Olha. Sem dúvidas, é o melhor hambúrguinho que tu já fez. Ai, meu Deus. Ela sempre fala isso, gente. Não. Sempre fala isso. Esse tu se esperasse, tá? É? O que tu botou aqui de molhinho que é muito bom aqui? Cara, eu nem vou falar meus segredos, né? Eu vou querer me imitar. Tá bem crocante o bacon aqui, a cebola caramelizada. Top. Cara, muito bom. E esse pão aqui também é bom, né? Põe bom, é bom, é bom. É gostoso. E aqui, galera, agora vamos experimentar então o meu hamburguinho. E ficou bom. Bom? Uhum. É o melhor que tu já fez? Não sei. Hum. Deixa eu morder de novo pra me dar. Opa, cebolinha. Hum. Nossa, gente, sério. Realmente... Não tá bonito, mas tá bom. Não, tá bonito também. Ficou muito, muito saboroso. Bem gostoso mesmo. Então vamos lá. Vamos comer, jantar e depois vai editar vídeo ainda. Mais vídeo. Acabou esse de hoje. É? Acabou-se. Então tá bom. Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no Peru, do hamburguinho, do almocinho da Tami, que ficou top. Dos preços do mercado. E dos preços do mercado. Então se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Ai, gente, é bom que tem banheiro, né? Porque esse hamburguinho aqui tá grande. Meu pai, mas... Nelísimo! 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 Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau.